As canções. Ah, tá, legal. Alô, alô, meu amigo, minha amiga, olha quem está aqui, pastor Perivaldo, é... Estive na igreja Avalanche, esse final de semana, dei um início lá de uma filmada lá do pessoal cantando, mas olha, me impressionei com as músicas, me impressionei com a vibração, me impressionei com a dinâmica da igreja. Se você não foi assistir o Perivaldo, não foi ver a igreja, está perdendo, cara, é uma igreja muito legal. Olha, Avalanche, aqui na Passos Maia, me surpreendi mesmo com um grande público que estava lá no domingo, às 19h30, pela mensagem, pela simpatia que o povo trata a você, muito legal, muito bem mesmo. Então, acho que você está feliz, né, Perivaldo? Bom, graças a Deus, né, a todos aí, a gente, o desejo é que tudo corra bem nesse dia aí para você, tá? Então, a gente fica bem feliz, realmente, de ver o Paulo falando, né, que esteve lá nos deslocando, e se sentiu bem naquele lugar. Deus tem honrado aquele lugar, tudo com a glória e honra de Deus, né? E a gente ama a Deus e segue as pessoas, então a gente fica bem grato por isso. Não, mas eu achei, assim, ambiente legal, o pessoal para cima, o que me parece é que a ideia é essa mesmo, é você ir lá e sentir o ambiente, você estar com Deus, você ser glorificado, sair de lá com um ar legal, dizer, ó, vou começar uma semana boa, e olha, foi muito bom. Eu digo para você, né, meu amigo, não conhece ainda a igreja Avalanche, aqui na Passos Maia, vai lá, dá uma olhadinha, faça que nem eu, e tenho certeza que tu vai gostar lá do ambiente, das músicas, do astral, eu acho que é muito bom, muito bom ter esse tipo de pessoas, esse tipo de igreja, que te dá um angás, para que você, durante a semana, você pense bastante no que tu está fazendo para ter Deus no seu coração. É porque isso é muito importante, Jesus Cristo, ele falou bastante para termos bom ânimo, que é importante, né, então por isso que você sentiu o culto para cima, porque o poder de Deus realmente, ele nos joga para o alto, não é? Porque a pessoa desanimada, como que ela vai agir? Ela pode ter fé, ela pode ter recursos, ela pode ter talento, mas desanimada, ela vai ficar cabis baixa, ela não vai agir de acordo com o potencial que Deus colocou na vida dela, mas agora quando a gente busca a Deus, entrega o nosso caminho a Ele, realmente, Ele dá aquela bomba espiritual, a gente fica animado e a semana vai embora, pode ter problema, a gente vai por cima, porque Deus é maior. É, Deus é maior mesmo. E um dos temas que eu tinha conversado com o Perivaldo, é sobre o bem e o mal na vida das pessoas, Perivaldo. O homem não nasce com o mal, o mal entra na pessoa, Perivaldo. Como é que você explica isso ao jovem que está lá? Porque a gente vê assim, Perivaldo, pessoas maravilhosas no nosso mundo, aqui, na nossa cidade, e de repente, sei lá, se estão em um poder ou não sei o que, em outro lugar, falam de corrupção, falam de pegar dinheiro. Como é que se forma isso, Perivaldo? O homem tem o livre-arbítrio de conhecer seu caminho e ele esquece o caminho que ele já tinha, Perivaldo? Como é que funciona isso? Ele tem o livre-arbítrio, porque Deus já deu, ele já deu no início. Mas a Bíblia também diz, Jesus diz que o mundo já é de um maligno. Quando há queda, o de Adão, o mal naquela época prevaleceu. Então, para a gente retornar à conexão com Deus, a gente precisa de Jesus Cristo. E o mal não é nada mais do que a ausência do bem. Ah, verdade. Então, só fica escuro quando não há luz. E hoje, infelizmente, é propagado muito as coisas ruins. É por isso que você falou, pessoas boas. Se você vê as matérias na TV, principalmente, se você vê, você vê de 15 matérias, 14 meias são ruins. Mas o homem gosta de ver coisas ruins. Ele se alimenta. Aqui no meu canal, nós não montamos muito poucas coisas assim, de morte, de prisão. Quase, morte não temos nada. Arma não temos nada. Droga, violência, não temos nada aqui no nosso canal fala isso. E agora, se a gente vier em um outro lugar, e, meu Deus, o Ibope tem 300 mil pessoas assistindo mais do que o meu, porque houve uma violência, porque houve um acidente, porque houve uma... Gente, por favor, nós não gostamos desse tipo de situação. Por que o ser humano gosta de ver sangue, pastor? Ele gosta, mas o que você viu, o que acontece? Isso é propagado porque eles viram que é mais fácil a pessoa, ela seguir o que é errado. A Bíblia diz que a porta larga, ela é maior, e muitos que irem com ela. Agora, porta estreita, entendeu? Poucos acertam com ela. Porque ninguém gosta, ninguém gosta de obedecer, de ordens. E para você fazer o bem, você vai ter que obedecer. É verdade. Não é? Você vai ter que obedecer. Então, as pessoas já estão propícias à notícia ruim. Aí você presta atenção, Paulo. A gente segue a voz que a gente mais ouve. Então, é uma propaganda do mal, ela é propagada o tempo todo. Uma notícia boa que você dá, dizem que as pessoas vão anunciar para três pessoas no máximo. E a ruim é, no mínimo, sete. Continuar mais. Não, no mínimo, sete. No mínimo. Então, o mundo já é de um alívio. Então, como que a pessoa vai sair dessa? Ela tem que... Romanos 12, 2 diz, renova a sua mente com a palavra de Deus. Então, quando você começa a se encher de coisa boa, você vai exalar a coisa boa. É por isso que tem pessoas boas que você viu, mas com procedimentos ruins. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, a gente se enche. Diz a Bíblia... Mas aí também, eu digo o seguinte, essas pessoas esquecem o chão, esquecem de onde veio, esquecem a família, esquecem o pai, a mãe, tudo por quê? Por um dinheiro? É bem fácil isso. Porque tudo isso envolve valores monetários, pastor. É claro. Não é um outro... Não é... A satisfação da pessoa é o poder, é ter dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Como se ele fosse levar todo esse dinheiro para onde ele vai... Sim, não, e assim, o dinheiro é bom, é bom. Mas o dinheiro, ele compra a melhor cama, mas não compra o sono. Compra o remédio mais caro, mas não compra a cura. Compra a melhor casa, mas não compra o lar. Então, tem coisas que ficaram na mão de Deus. Tem coisas que Deus não permitiu. O ar, é Deus que dá. Então, não adianta... Até tem uma parágrafa, Paulo, assim, que a mulher, ela estava com o filho no colo. Então, ela passou na caverna, falaram... Aí, ela ouviu a voz de dentro da caverna. Entre, pegue o que você quiser. Ela foi e entrou com o filho de colo e começou... Aí, tinha ouro, tinha pedra preciosa, tinha dinheiro. Ela foi pegando tudo e aquela voz falou de novo. Olha, daqui a cinco segundos, vai fechar. Ela pegou o que tinha, correu... E deixou o filho. E deixou o filho. E hoje é o que acontece. É o que acontece. As pessoas correm atrás de grana. Não é que não tem que correr. Ela tem que correr, mas com propósito. Porque Eclesiastes 3 diz a Bíblia. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para o cara trabalhar, trabalhar com força. Há tempo para ele cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, da sua vida, do seu lazer. Mas não, eles englobam ali pensando que o sucesso vai trazer felicidade. E muitos, eles só têm dinheiro. Só dinheiro. Mas ele esquece o filho. Eu ouvi um testemunho de um ex-deputado, que o filho dele se encheu de tatuagens no corpo todo, pintou o olho de preto, tudo ali, aquela loucura ali. E o que aconteceu? E o pai era deputado. E o pai estava bebendo na sala, ali já embriagado. Ele nem viu. O filho soltou no décimo andar. Porque o filho não queria a posição do pai, o dinheiro do pai. O filho queria o amor do pai. Ele queria o abraço do pai, o beijo do pai, uma palavra de um pai dizendo eu te amo, meu filho. É isso que nós precisamos. É isso mesmo. É isso. O bem e o mal aparecem para a gente. Eu acho que a gente tem que optar, mas antes botar um pé atrás para saber onde é que a gente está pisando. Simplesmente isso. E tu sabe das consequências. Tudo que você usa e abusa, existe consequências. É tipo uma faca, né Paulo? Claro. Tem uma faca na nossa mão, para cortar carne, para cortar pão e para enfiar nos outros. É isso mesmo. Você decide, né? O pastor não é pastor. O pastor não é. Ele procura e acha umas coisinhas, não sei da onde que ele acha. Eu quero ter sabedoria. Não, mas é, mas não é? Não, mas é verdade. Essa é a nossa mão. É a nossa mão. Ou você faz o bem. Ou como veículo também. É uma arma. É uma arma. Ou você faz o bem ou faz o mal. Mas saiba de uma coisa, Paulo. A conta vai chegar. Vai chegar. O boleto vai chegar no teu CPF. Vai. Não adianta você tentar correr. Porque assim, ó. Galatas 67 é claro. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele colherá tudo. Deus é tão justo que dá aquilo que nós fazemos. O pastor, há sempre, depois de um crime famoso ou de algumas coisas que a pessoa faz, ela está na prisão e ela busca Deus na prisão. Até que ponto, da que ponto isso é realmente verdade e isso tem reservado às pessoas um bom, um dom maior, um dom de amor, um dom de esperança, um dom de nunca mais fazer esse tipo de situação? É verdade porque é devido a essa correria, atrás de dinheiro, de ser maior que o outro, orgulho, não é? As pessoas se esquecem de pensar. Então, quando ela cai num lugar como o presídio, ela vai começar a pensar. As pessoas não lêem a Bíblia por quê? Porque elas não têm tempo. Elas não querem pensar. E igualmente no hospital, Paulo. Onde eu estive no hospital? Eu visito cadeia. Então, na prisão, o cara começa a pensar. Eu falei com um rapaz aí no próximo tempo. Ele falou, pastor, eu entendi. Eu preciso mudar. Porque ele está naquela loucura, ele não pensa. Tudo que o inimigo de nossas almas ele quer é que a gente não pense. E se você pensar, você não vai fazer certas coisas. Verdade. Então, ele vai para a prisão mesmo, ele vai e lá ele começa a raciocinar. Ele começa a colocar os pingos no Z, como dizem, né? Ele fala, como que eu xinguei o Paulo? Como que eu taquei aquela pedra lá? Como que eu dei um soco no cara lá? Ele falou, cara, isso aí não funciona. Porque a nossa vida começa a dar certo quando as coisas ruins, erradas, param de acontecer. Então, a gente tem que selecionar. Mas na correria, a pessoa não seleciona. E muitas vezes, na enfermidade, onde eu estive no hospital, o rapaz falou comigo. Ele falou, cara, eu preciso de Deus. Ele estava no hospital, entendeu? Eu preciso de Deus. E é o momento que muitas vezes até Deus permite uma reflexão que Deus quer salvar aquela pessoa. Não importa o que ela fez. Porque todo mundo falha. Claro. Todo mundo falha. Tanto que hoje Jesus diz, atira a primeira pedra, o que nunca pecou. A gente, às vezes, malha a pessoa, mas a gente também já falhou. Ou nós vamos falhar. Claro. Mas quando a pessoa não pensa, ela vai pagar. E eu já vi, eu já falei com pessoas na cadeia. Eu fui visitar um dia, aqui mesmo. O rapaz estava do lado da cela. Ainda tinha mulheres aqui. Ele estava de um lado de uma cela e a mãe dele estava do outro. Do outro. Então, ele falou, olha, eu vou sair daqui, eu não quero mais ver isso. É perturbador. Mas quando... Sabe, ele trouxe ela para o meio. Sim. E quando a pessoa, ela começa a raciocinar, ela lá dentro, ela cai. Ela fala, cara, eu tenho que mudar. Eu vi um rapaz no Rio de Janeiro, ele queria ser um bandido famoso. Ele queria ser um bandido famoso, tudo. Ele roubando, roubando. Ele de menor, saía, saía. Mas aí prenderam ele de maior, sabe? E deram um corretivo nele muito bom. Ele testemunha. Ele foi falar com o delegado. Ele falou, olha, delegado, muito obrigado. Porque eu aprendi. Porque aqui é para quem não pensa. Ele falou, nunca mais quero isso. E ele começou a seguir a Deus. E entregou a vida dele a Jesus. Porque ele raciocinou. Antes, ele pensava que, não, eu vou ser um bandidão. Vou mandar, não vou arrepentar ninguém. E vai ser assim. Mas quando ele caiu na realidade, ele pensou. Então, é o que eu digo para você. Pense aquilo que tem feito com a sua família. Com a tua vida. Com o teu trabalho. Você pense. Porque o que acontece? O teu futuro, o que vai responder, é o que você está fazendo hoje. Verdade. Igreja Valanche também tem na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Tem o culto também? É o culto às 19h30 também. É 19h35 a gente começa. Na quinta. É 19h35. E no domingo também. 19h30. Com muita gente também. Não sei como é que é a quinta. Mas olha, muito legal. Eu convido de novo. Você vai para a igreja, dá uma olhada. É muito legal. Às vezes as pessoas não precisam ser filiões. Vai lá para conhecer. Vai lá ver. Ver a palavra do pastor. Eu sei de pessoas que vão em três, quatro igrejas. Olha, não está interessante. A pessoa tem que ver, né? Tem que ver, né? É porque... Se sentir bem, né? Sim, ela não pode falar sem ela comer antes, né? Claro. Então ela come, ela prova, ela fala, opa, isso aí funciona. E por que funciona tanto a Palavra de Deus? Porque ela diz e se cumpre. A gente vê mudança de vida. Verdade. Mudança. E todo mundo quer ir bem na vida, né? E ela vai, começa a mudar a sua casa. Ela começa a seguir. Sem dúvida nenhuma. Seguindo a Bíblia, não precisamos seguir mais nada, gente. É verdade. Tudo está por lá. Perivaldo, muito obrigado. Obrigado a você. Eu sempre tenho convidado o Perivaldo. Perivaldo é o cara muito. Muito compromisso. Sempre peço para o Perivaldo. Perivaldo vem aqui. Nós estamos colocando de manhã algumas mensagens que o Perivaldo nos manda também. Muito interessante. Peço de novo, Perivaldo, continue mandando para nós. Nós vamos colocando, que eu acho que tem muita gente que gosta dessas mensagens legais, né? Perivaldo, que você coloca de manhã e a gente disponibiliza no canal. E muito legal também a oração tua, quando você coloca lá na tua igreja. Eu acho que são importantes para toda a sociedade, para as pessoas pararem e pensarem. Novamente. Ficamos gratos. O nosso foco é levar paz às pessoas, não é? Claro. É para que as pessoas se sintam bem. Então, as mensagens é por isso também, né? E a gente se prepara para isso. Mas você está convidado, então, Rua Coronel Passos Maia, 184. Você está convidado na quinta, sábado temos Paulo Jorge, às 20 horas, e domingo às 19h30. Deus te abençoe. É isso aí, gente. Pastor Perivaldo, né? E se você encontrar ele em qualquer lugar, tenho certeza que a palavra amiga desse rapaz é muito boa. Derrubou apenas. Obrigado, Perivaldo. Top. Tudo muito bom para ti, tá? Temos juntos. Felicidades. Deus abençoe. Esse é o Peri. Amém. Avalanche, avalanche. Aleluia. Glória a Deus.